...ruz, através do sacrifício de Jesus é o Senhor, no Senhor, pra te curtir, Senhor, pra curtir o teu amor, pra curtir o Deus, Senhor, pra celebrar o Senhor, tocar o Senhor, tocar o desperdício, tocar o Senhor, tocar o Senhor, tocar o Senhor. O Senhor há vida, o soir ácido 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 avs. Aleluia! Quel é o Cristo? Pobre? Mãe! Aleluia! Amém.